Essas coisas aí, os caras, eles vão lá pra pegar e também eles não estão nem aí com a vítima, né? Se precisar, eles fazem as coisas mesmo, mas eles vão lá pra desapropriar as pessoas, né? Eles têm um sentido de ir lá, né? Apesar de eu achar muito errado. Já esse cara aí, não. Ele pega, coloca as pessoas lá por pura maldade. Porque as pessoas estavam se manifestando contra algo que é contra o desejo deles, né? Então, por ser contra o desejo deles, na mente dele, porque não é possível, essa pessoa é mais criminosa do que um assaltante de banco, sei lá, do que um bandido aí, um cara traficante pesado. Eles devolvem helicóptero, mansão e dinheiro a esses caras e prendem pessoas inocentes que estavam na rua. Imagina como estão essas pessoas há seis meses. Gente, seis meses com a vida parada sem ter cometido nenhum crime. Seis meses sem pagar conta, sem trabalhar, sonho interrompido. Já é difícil sonhar algo, né? Já é difícil você tentar realizar algum sonho. Aí você imagina seis meses de pessoa inocente. Eu tô falando de bandido. O bandido, ele não tem esse tipo de responsabilidade. Um trabalho, uma família pra alimentar, uma casa pra sustentar, né? Filhos. Ele não tem essa preocupação. O negócio dele é, ah, se eu for pra cadeia, eu vou lá. Fico de boa. Já faz parte. Mas uma pessoa de bem não, gente. Ela tem as responsabilidades dela, tem as lutas, as batalhas delas. E aí, além de você tirar tudo isso dessa pessoa, você mantém ela presa. Essas pessoas estão querendo fazer isso, né? Eu acho que deu pra entender ali que ela disse que algumas pessoas estão querendo fazer algo ruim consigo mesmo. É porque elas, tipo, não entendem por que que tá lá, né? A pessoa não entende. Quem entende, ele aceita. Mas quem não sabe, cara, eu tô aqui por quê? Ela fica questionando, às vezes, até Deus. Mas o que que eu fiz pra tá aqui? Qual é o motivo? Enquanto, gente, a vontade que a gente tem de falar as coisas aqui é gritante, né? Só olhar pra essa foto aqui, olha. Nossa. Vocês devem imaginar, né? O que sente quando você olha pra uma foto dessa aqui. Quanto o cara tá viajando, gastando nosso, nosso dinheiro. Mantendo as pessoas lá presas. Pessoas que pagam imposto pra ele tá fazendo isso. Já pensou? Você dá dinheiro pra um cara que pode te prender por nada. Por nada. Qual é o sentido disso? Algo muito grave, gente. Muito, muito, muito grave.